Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora do caso do médico que receitou Free Fire. Afinal, quem é que está certo nesse caso aqui? A mãe reclamou à toa? Ou o médico que realmente não fez um atendimento bom? A história é que um médico lá em Osasco atendeu um garoto que estava com dor de garganta e receitou sorvete Free Fire para o garoto. E a mãe ficou incomodada com isso, porque julgou ser... Ela entendeu que isso seria um deboche do médico. O médico estava debochando do garoto ao recomendar sorvete e Free Fire. Vamos entender esse assunto aqui, ver o que a gente consegue entender aqui em termos de quem é que está certo, quem é que está errado nisso daqui. E numa sociedade libertária, como é que seria esse tipo de coisa, né? Tem uma outra visão nessa história aqui também, que é o papel da rede social. Esse caso ganhou um efeito grande justamente porque foi muito comentado. Essa notícia foi sugerida por Com o nove dedos teremos picanha, migtal casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O caso aconteceu lá em Osasco. A mãe levou o garoto de nove anos que estava se sentindo mal e com dor de garganta. E o médico prescreveu aqui amoxicilina e ibuprofeno, dipirona. Ou seja, os remédios todos que seriam para caso de inflamação na garganta, né? E gripe e coisa e tal. E no final colocou aqui, ó, sorvete de chocolate duas vezes ao dia mais free fire diário. E a mãe entendeu que isso daí era um deboche. Na verdade ela reclamou que parece que na visão dela o médico não olhou o garoto, não examinou o garoto, tirou isso daí. Bom, eu não sei, tá? Eu não estava lá, eu não tenho como saber exatamente o que aconteceu, mas eu consigo imaginar perfeitamente que isso seria porque o caso é um caso meio óbvio, né? Criança gripada, todo mundo que é pai e mãe sabe que criança gripe o tempo todo, não tem nenhuma grande novidade nisso daí. E se ela levou no médico, o médico provavelmente já tem milhões de crianças que chegam gripadas ali, que a mãe leva e coisa e tal. Me parece muito mais um caso de, digamos, excesso de zelo da mãe. Não está errada ela, né? Mãe é mãe, a gente tem que respeitar. Realmente toda mãe fica preocupada com o filho, então ela foi muito zelosa com o caso, mas talvez tenha sido um excesso de zelo. O médico não teria examinado o tanto quanto ela esperava que ele examinasse justamente porque é um caso meio óbvio qual que é o problema do garoto ali, né? Enfim, e no final receitou sorvete de chocolate duas vezes ao dia e free fire diário, né? Então, enfim, a questão do chocolate para dor de garganta é uma coisa que é comum de ser receitado, tá? Isso de fato, para quem está com dor de garganta, tomar chocolate é uma coisa positiva. E isso inclusive foi a minha alegria na minha infância quando eu operei de amígdalas, né? Porque depois disso eu tinha que tomar sorvete o tempo todo, né? E eu fiquei felicíssimo na época, né? Hoje em dia nem se opera mais de amígdala, né? Hoje em dia diz que isso não se faz mais isso. Mas na época minha, lá quando eu era criança, eu tinha muita inflamação nas amígdalas e a receita na época era corta esse troço fora. E daí foi o caso, né? E para mim foi uma felicidade danada, eu lembro até hoje disso, da quantidade de sorvete de creme que eu tomei na época, sorvete de chocolate, morango, de tudo ali, que realmente ajuda para dor de garganta, né? O sorvete ajuda. Então, esse caso aqui, ele não está receitando nada errado e a questão de incluir o free fire diário foi fazer uma brincadeira. Para mim parece óbvio isso, né? Mas enfim, eu tenho certeza que o garoto gostou. Garoto de 9 anos, free fire, porra, adorou isso daí. Mas é aquele negócio, né? A mãe sentiu a coisa como se fosse um deboche do médico e coisa e tal, ela denunciou. Num primeiro momento o médico foi demitido, né? Parece que o médico trabalha via uma OS lá para a prefeitura de Osasco, né? A OS responsável pelas UPAs efetou o desligamento do médico do quadro de prestadores de serviço. E aí que vem a coisa, né? Mesmo quando esse caso foi denunciado originalmente, muita gente já se colocou do lado do médico, né? Que, pô, olha só, eu achei que o médico que receitou free fire e sorvete de chocolate para o menino teve uma abordagem inovadora e humana sobre o tema, né? Ele botou todos os remédios que precisava aqui. No final fez uma brincadeirinha, fez um negócio ali para agradar o menino. E, pô, não está errado, né? Agora, é o que eu falo, né? A gente não sabe, né? A mãe, aí depois, o que aconteceu? A história depois reverteu, né? O médico foi recontratado, a OS esclareceu que entendeu que ele fez ali um... A ideia foi fazer um atendimento humanizado e coisa e tal. Então, não teve nada de errado no atendimento do cara. Aí, a mãe do garoto fala assim que... Ah, e agora estão me vendo como errado. Só levaram em conta a parte da receita, mas não viram a parte que o médico não examinou meu filho. Só prescreveu um monte de medicamentos. E aí, de novo, isso daqui me parece... Eu não sei, não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido, né? Talvez valha a pena investigar para ver o que aconteceu exatamente. Mas a verdade é a seguinte, né? Pode ter sido simplesmente uma coisa meio óbvia para o médico. Ele olhou o garoto ali e já viu que estava todos os sintomas de gripe, dor de garganta. É uma situação extremamente comum em crianças. O médico deve ver umas 50 dessas todo dia chegando na clínica dele lá. Então, ele bateu o olho e viu que já era, né? A questão é a mãe, e toda mãe tem esse problema, toda mãe tem zelo, né? Quer cuidar, acha que o seu filho tem que ser examinado, que o médico tem que olhar lá, não sei o que é lá, fazer exame, coisa e tal, quando muitas vezes é excesso de zelo no final das contas, né? Enfim, não estou dizendo que a mulher está errada. Como eu disse, eu acho que mãe é mãe, mãe sente realmente esse zelo pela criança, então ela sentiu necessidade desse tipo de coisa. O que me chamou a atenção nessa coisa toda é como que isso ganhou um destaque enorme. Porque, vamos combinar, não é uma coisa assim como se fosse um escândalo. Alguém tivesse... O garoto está bem, aparentemente. Ninguém falou nada dele. Eu imagino que ele tenha se curado da doença que ele tinha. Então, meio que, né? E daí, ele está saindo como certo e eu como errada. Olha só, todo mundo que faz uma denúncia tem que lembrar dessa possibilidade. Você pode realmente estar denunciando algo que, na verdade, quem está errado é você, né? Isso é uma realidade que você percebe muito mais quando você vai na justiça. Existem inúmeras situações da pessoa A entrar na justiça contra a pessoa B, alegando que a pessoa B fez uma coisa errada, e, no final, a pessoa A é que acaba sendo condenada e tem que pagar a indenização para a pessoa que ela acusou. Isso é extremamente comum. Tem que sempre se pensar nesse tipo de coisa, né? Fazer uma denúncia não é um ato que não tenha custo. Você tem um risco envolvido aí de você estar errado, na verdade, e da outra parte estar certo. De novo, eu não estou dizendo que seja esse o caso. Eu não me envolvi nessa situação. Não sei o que aconteceu lá na consulta. Pode ser que a mãe tenha razão, que isso seja um descaso do médico, porque o médico não tem examinado de qualquer forma, mas eu não sei, né? E ela está dizendo aqui que... Estão dizendo que eu estou querendo ibope, mas não é isso, tanto que eu não quis aparecer em nenhuma imagem. Pois é, mas ela procurou um jornal, né? Ela procurou o jornal Metrópolis, né? Então, assim, meio que ela que levantou essa questão toda. E se ela quisesse realmente fazer apenas uma reclamação na UPA, ela poderia ter ido na UPA fazer a reclamação direto lá na UPA. O fato de ela ter procurado um jornal, ela levantou o caso, né? E o Tribunal das Redes Sociais é um tribunal meio perverso, realmente. Da mesma forma que o Tribunal da Justiça, normal. Ela poderia ter levado isso para a Justiça, poderia ter entrado com uma ação contra o médico, dizendo que o médico tratou mal, tratou com deboche, o filho dela ali com a receita e coisa e tal. Ela não entrou na Justiça, felizmente, mas enfim. Essa é a situação, né? E o problema que ela fala também é que, segundo ela, isso é um caso muito comum. Eles não olham na sua cara, não examinam, debocham e coisa e tal. Outras pessoas vieram falar comigo que passaram pela mesma situação de descaso, né? E, de novo, pode ser que ela tenha razão. Realmente, os médicos nas UPAs não atendam com detalhe, com o cuidado que um médico deveria dedicar a um paciente, né? Isso, em grande parte, é justamente por ser um serviço gratuito. É o que eu falo para você. O cliente é sempre quem dá o dinheiro. Se você não dá o dinheiro, você não é o cliente. Você é simplesmente parte da engrenagem ali que o médico vai tentar resolver da forma mais rápida possível, né? Ele não tem incentivo em te deixar satisfeito. Por quê? Porque quem dá o dinheiro é o governo. Então, toda a situação ali, toda a OS que gerencia os médicos, os médicos que trabalham para a OS, o incentivo de todo mundo ali é agradar os políticos. É dali que vem o dinheiro. Você que vai lá se consultar, menor da preocupação deles. Esse, eu acho que é o grande erro dessa ideia do pessoal de saúde pública. Saúde pública não existe. Só existe saúde privada. Saúde privada existe de verdade. Saiu outro dia um meme, aí eu esqueci de guardar o meme, infelizmente não vou conseguir achar ele, mas comparando os sistemas de saúde no mundo todo, né? E falando nos Estados Unidos que o cara vai nos Estados Unidos, num médico lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é tudo particular, né? Aí o médico fala, não, vai custar 67 mil dólares o seu tratamento, né? 67 mil dólares é um bocado de dinheiro, né? Então, pô, caramba, o cara fica apavorado lá e coisa e tal. Aí esse mesmo cara vai na Inglaterra e lá tem o NHS, que é o SUS deles lá, né? Aí o cara fala assim, ah, beleza, tá ótimo, você vai ser tratado de graça. Volte daqui a 18 anos que a gente já agendou a sua coisa aqui. Poderia botar o Brasil nesse mesmo caso, né? O Brasil, é, vai ser de graça, mas daqui a 18 anos você volta aqui pra ser atendido, ou então vai ser atendido de qualquer jeito e coisa e tal. É o caso. Mas o mais engraçado desse meme é que ele continua com o Canadá, porque o Canadá agora tá numa onda de fazer eutanásia, né? A eutanásia foi legalizada no Canadá, e aí parece que a primeira coisa que eles oferecem pra você quando você procura o serviço público do Canadá é, você quer morrer, porque a gente pode te matar, resolve o problema seu de saúde, é rapidinho e coisa e tal, né? Então assim, aí o cara fala pro pessoal do Canadá, o Canadá responde, não, a gente pode resolver isso hoje se você quiser fazer eutanásia, né? Ou seja, saúde pública não tem jeito, não resolve nada. Saúde é um negócio caro, é realmente caro, como os Estados Unidos estão certos nessa história. Saúde é caro. A questão é que esse negócio de botar saúde pública, você acha que tá ganhando alguma coisa, afinal não tá ganhando é nada, você tá aí perdendo, você acaba ficando sem saúde e gastando uma fortuna e imposto pra bancar essa saúde supostamente pública que você tem aqui. Então eu não descarto o caso dela aqui do médico ter tratado realmente com descaso o garoto, não, né? Não sei sobre o caso particular, mas de forma geral, no SUS, é isso que você tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.